A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A FEPAM divulgou nesta sexta-feira o 13º relatório de bauneabilidade das praias gaúchas. Em TAPES, duas praias são analisadas e estão atualmente em situação própria para banho. Na semana passada, a praia do loteamento pontal estava considerada imprópria, quando o resultado foi de 3.500 isqueria coli por 100 mililitros de água. Segundo o relatório atual, o resultado foi de 790 isqueria coli por 100 mililitros de água. Já a praia junto ao Camping dos Pinheirais está liberada para o banho desde dezembro do ano passado. O relatório de bauneabilidade da FEPAM só analisa estas duas praias em TAPES. Dos quase 9 quilômetros de Orla de TAPES, apenas 400 metros são garantidos pela entidade. O restante não foi analisado. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. Pague o IPTU. Com o IPTU com até 10% de desconto à vista. Parabéns. Tchau, tchau.